E aí galerinha, 100%? Digam pra mim O que faz a pessoa Assim, num dia normal Desse andar com essas merda Dessa luz de neblina acesa Atenção Usuários Donos de fit estilo Volkswagen Fox Volkswagen Voyage Peugeot 207 Peugeot 206 E companhia Luz de neblina traseira É pra ligar quando tiver neblina Mano, vocês não sabem Como isso incomoda, cara Vem no olho, assim, ó, parece que vem dentro do olho É muito ruim Então galera, por favor Sejam conscientes aí Não queira, não ache que Ver uma árvore de natal acesa No painel é bonito não, porque não é não Entendeu? Que tanto de luzinha acesa no painel, ah, meu carro é foda Cara, mas Essa luz Agora não, que ainda tá um pouquinho Não tá incomodando tanto, entendeu? Mas quando ficar bem mais à noite mesmo Isso incomoda demais, galera Incomoda muito Entendeu? Não é uma reclamação não É um pedido mesmo Se você tem algum desses carros aí Ou algum carro que tenha Só liga em carro de neblina mesmo Não liga, sabe, normal não Porque, na moral Isso aí cega o motorista que tá atrás de você Sinceramente Eu Assim, eu tento dar um aviso pro motorista, sabe? Dou uma piscada de farol alto Pra ele ficar esperto e desligar a lâmpada Mas muita gente não entende Né? Mas é foda Então, galera Isso era só uma dica aí, beleza? Eu tô aqui agora no anel rodoviário Tô indo embora pra minha casa Né? Acabei de sair do trabalho E, na moral Ó, pra você ver como é que esse trem é forte Não sei se dá pra ver direito aí Mas Na moral Vem direto no olho assim, ó Incomoda Valeu, galera Isso aí, um abraço Tamo junto Fui